E finalmente, a Roma aceita a proposta do Flamengo e a expectativa é que amanhã os últimos detalhes sejam resolvidos. E o Bragantino, que chutou o balde com o Léo Ortiz. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito bom dia a você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no canal. Claro que eu vou pedir a sua ajuda e a sua inscrição. Ela é muito importante pro nosso trabalho. Vem aqui embaixo nesse botão, tá escrito inscreva-se, é porque você ainda não se inscreveu. Clica nele e faça a sua inscrição. Além de se inscrever, aciona o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele é muito importante também para o nosso trabalho. Se você quiser botar uma grana no bolso, você sabe que a Bet Nacional é patrocinadora oficial aqui dos canais Tudo pelo Flamengo. E lá você consegue fazer o seu cadastro 100% gratuito, sem pagar absolutamente nada e com apenas um real. Com muita segurança, muita responsabilidade de pé no chão, você consegue fazer suas operações. E ó, tem muitos jogos da Copinha rolando ainda hoje. Tem Corinthians e CRB, tem Grêmio, Novo Horizontino e São Paulo, Atlético Paranaense e Grêmio. Então, irmão, faz o seguinte, vem aqui embaixo, nesse primeiro link no comentário fixado e faça o seu cadastro. Tem Juventus e Sassuolo, time que o Matias Vinha joga. Então, faça o seu cadastro e aproveita, porque tem muitas cotações ainda mais altas, as melhores do mercado. Bom, já que a gente está falando sobre Copinha, vamos falar sobre o jogo do Flamengo ontem. Porque, meu irmão, a garotada sub-17 do Flamengo está tirando onda na Copa São Paulo de futebol júnior. Venceu o São José do Rio Grande do Sul por 3x1 e poderia ter sido mais. Porque o Wallace perdeu um pênalti. Poderia ter sido 4, fora as chances que o Flamengo perdeu. O Flamengo dominou o São José praticamente o jogo inteiro. Dois gols do Wellington e um gol também do Daniel Rogério. O Flamengo venceu por 3x1 o São José e está classificado para as oitavas de finais da Copa São Paulo de futebol júnior. Lembrando que o Flamengo mudou todo o time da Copa São Paulo. Os 12 jogadores saíram da Copa São Paulo e voltaram para o Rio de Janeiro para poder participar dos dois jogos do 2ª e da 3ª rodada do Campeonato Carioca. Enquanto o time principal do Flamengo vai estar em Orlando. Então, todo mundo pensou que o time do Flamengo, que fosse ficar na Copinha, fosse ser eliminado logo. Mas não, os moleques estão indo cada vez mais para frente. Então, surpreenderam contra o Náutico e surpreenderam agora contra o São José. E o Flamengo vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo vai acontecer na próxima quarta-feira, às 19h15. O Flamengo vai enfrentar nas oitavas de finais. E, cara, teve uma situaçãozinha lá meio estranha, meio triste para quem é torcedor do Palmeiras. O Palmeiras foi eliminado pelo Áster do Espírito Santo. E deu adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, o Flamengo é o único time sendo representado aí no Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com isso. E vambora, vambora, molecada, em busca desse pentacampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O artilheiro do Flamengo na Copinha, o Wellington, que fez dois gols ontem, tem contrato até junho de 2024, desse ano, com o Flamengo. Então, todo mundo já começa a ficar preocupado, dizendo Pô, o Flamengo não vai deixar esse menino sair? Vai deixar esse menino perder oportunidade? E se o Flamengo quiser comprar ele junto ao Juventude definitivo, terá que desembolsar um milhão aí de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta. Podendo ter a opção de comprar mais 20%, totalizando 1,5 milhões aí de reais por 70% dos direitos econômicos do jogador. E aí, claro, que a torcida do Flamengo já está falando que o Flamengo não pode perder essa oportunidade. O Alassie jogou demais, hein? O Alassie Ian, outro jogador que jogou demais, o Flamengo comprou ele junto à Ferroviária nesse ano, né? E fevereiro aí, aliás, desse ano não, do ano passado, de 2023. Fevereiro de 2023 e tem contrato até 2027. É isso. Vambora. A molecada aí está tirando onda. O time do Flamengo, como eu disse, que saiu da Copinha e foi para o Rio de Janeiro, que vai jogar no Carioca agora desse ano, enquanto o time principal do Flamengo estiver em Orlando, fez um jogo treino de antidolaria e venceu por 2x0 no Ninho do Urubu. Os gols foram marcados pelo Lohan e pelo Bil. Tiveram em campo jogadores como Noga, Zagueiro Noga, que está retornando, o Everton, o Santiago Campos, o Peterson, o Thiaguinho, o Thiaguinho que vai ficar à disposição aí do time principal, participaram desse amistoso. Até o Xola também, que estava voltando de contusão, participou desse amistoso e segue na preparação aí para o Campeonato Carioca de 2024. Falando nisso, o Flamengo estreia amanhã, quarta-feira, está viajando hoje, hein? A gente vai fazer a cobertura do embarque do Flamengo rumo a Manaus, porque o Flamengo estreia amanhã contra o Aldax. A gente vai estar lá lembrar a vocês que a gente vai colocar tudo para vocês no nosso canal secundário, o canal Mídias Rubro Negro. Você se inscreve aqui logo no primeiro link no comentário fixado, tem o link dele. Vai lá, a gente vai colocar tudo para vocês lá desse embarque do Flamengo, beleza? E o Flamengo, há quase 20 anos, que estreia no Campeonato Carioca sem derrota. A última derrota do Flamengo foi para o 9, que são 17 anos, foi para o 9 Iguaçu em 2006. O Flamengo perdeu na estreia por 1 a 0 e de lá para cá não perdeu mais. Então, mais um motivo aí para o Flamengo estrear com um pé direito amanhã diante do Aldax. Se depender da torcida de Manaus, o que não vai faltar é festa. A torcida está prometendo carreata, fogos, bandeira, fumaça, desde a chegada do time do Flamengo no aeroporto até o caminho para o estádio. A torcida do Flamengo sempre tira onda, onde o Flamengo joga, esgota ingresso. Onde o Flamengo joga é uma festa do caramba. E eu não tenho certeza que essa passagem no Campeonato Carioca nos outros estádios não vai ser diferente. Por exemplo, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, o jogo do Flamengo vai ser no dia 27 de janeiro contra a Portuguesa. E, cara, valido pela quarta rodada do Campeonato Carioca, 21 mil ingressos já foram vendidos. É o que eu falo, a torcida do Flamengo tira onda por onde passa. Por onde passa a torcida do Flamengo tira onda. Muito maneiro, 21 mil ingressos vão estar festa em Manaus, 21 mil ingressos vendidos em Natal. Muito bom a gente ver a torcida do Megão abraçando o time por onde quer que passa. Bom, vamos falar agora sobre a situação do Pablo. Porque o Pablo, o Vene Casagrande trouxe a informação ontem de que o Flamengo não vai viajar, não vai embarcar com o Pablo para Orlando, vai ficar no Rio de Janeiro. E o Pablo vai ficar como opção do time que vai ficar aqui para disputar o Campeonato Carioca. Só que a opção de deixar o Pablo é porque ele está com dores no joelho e provocadas por uma tendinite. Ele está fazendo tratamento em relação a isso. E aí muita gente achou que o Pablo fosse ser dispensado, né? O Pablo fosse sair. Por quê? Porque o Thiago Maia foi dispensado para poder resolver a situação dele com o Internacional. Os jogadores, assim, estão saindo, né? O Mateuzinho também é outro jogador que tem proposta do Corinthians. E aí todo mundo pensou que o Pablo também fosse sair do Flamengo. Mas não. O Pablo está com essa situação. Por isso que ele vai ficar no Rio de Janeiro. Já que a gente está falando sobre a situação do Thiago Maia, a informação da Raíssa Simplice é a seguinte. Tem que ficar de olho nessa situação. A Raíssa Simplice trouxe a seguinte informação se envolvendo o Thiago Maia e o Internacional. O Flamengo pagou cerca de 4 milhões de euros por 50% dos dias econômicos do Thiago Maia e deseja receber do Internacional valores próximos. O Colorado assina com uma quantia abaixo de 4 milhões de euros. E a Raíssa Simplice disse que ouviu de uma fonte que é preciso subir um pouquinho a oferta para que a negociação seja sacramentada. Senão, não vai ter negócio. Vamos ficar de olho nessa situação porque pode ter uma reviravolta, né? Vamos ver. Bom, quem chutou o balde com o Léo Ortiz foi o Bragantino. A informação do jornalista que cobre o dia a dia do Bragantino, o Eberson Martins, jornalista da rádio de Bragança Paulista, traz a seguinte informação. Que o Bragantino estuda não inscrever o Léo Ortiz no campeonato paulista. O Léo Ortiz está treinando separado. Já disse que quer jogar no Flamengo. Já está batendo o pé, está batendo de frente. E o staff dele, o empresário dele já falou que tem que liberar ele, tem que fazer o que foi acordado para ele vir jogar no Flamengo. O Bragantino, sabendo disso, está fazendo o jogo duro. E agora, cena dos próximos capítulos. De acordo com o Eberson Martins, o Bragantino está ameaçando não inscrever o Léo Ortiz no campeonato paulista e deixar ele na geladeira, deixar ele de molho. A tendência é que essa semana isso seja resolvido, de fato. Para acabar essa polêmica, para acabar esse tititi, esse problema todo envolvendo o Léo Ortiz. O Bragantino estreia no campeonato paulista no próximo sábado, dia 20, contra o Água Santa. Vamos falar agora sobre a situação de Matias Vinha. Porque a informação do jornalista Gianluca de Marzio, jornalista da Sky Sports, da Itália, um jornalista que tem quase 2 milhões de seguidores no seu Twitter, por exemplo, é que a situação com Matias Vinha já está resolvida, já está sacramentada, porque a Roma já aceitou a proposta do Flamengo. Que proposta é essa, Marquinhos? A informação é que o Flamengo chegou a esses 10 milhões de euros, que a Roma pede, que a Roma quer. 7 milhões de euros fixos e 3 milhões de euros em bônus a Roma receberia do Flamengo pela contratação do Matias Vinha. E a informação é que tanto Marcos Braz quanto Bruno Spindle vão desembarcar na Itália na próxima quarta-feira, no caso, amanhã, para finalizar a contratação do Matias Vinha. Ou seja, está tudo sacramentado, está tudo certo, e amanhã Marcos Braz e Bruno Spindle vão estar chegando na Itália para terminar de resolver essa situação e contratar o Matias Vinha. Então, essa é a informação, tudo certo e a Roma já aceitou essa proposta do Flamengo, essa nova proposta. Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo, seu comentário é sempre muito importante sobre todos os nossos assuntos. Quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente mais um dia e mais um vídeo. Pedir para você que não se inscreveu ainda no nosso canal, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve, é de graça, você não paga nada. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele é muito importante para o nosso trabalho. Primeiro link aqui embaixo, comentário fixado, é o link da Bet Nacional, clica nele e faça o seu cadastro. Tem muitos jogos todos os dias e hoje também tem muitos jogos para vocês. Lembrar que a gente hoje vai fazer a cobertura do embarque do Flamengo para Manaus e no nosso canal secundário vamos colocar tudo para vocês. Primeiro link aqui embaixo, no comentário fixado, se inscreve no Mídia Jumbo Negro, começou a temporada, irmão. Cobertura em cima de cobertura, beleza? É isso, mais tarde a gente volta com muito mais informações, tem essas janelinhas aqui com muito conteúdo para vocês, é só clicar numa delas. Tamo junto, saudação em ombro negro.